E assim começa o meu dia de mãe de cinco meninas e de um menino Bom dia! Bom dia! Como que foi? Tudo bem! Vai gostar muito? Sim! Vamos dormir 12h30 da manhã Misericórdia, Jesus amado! Tô só o pó, né filha? Cadê o cabelo liso? Já era, né? Caiu Jesus! Tudo bem, Sarah? E aí, Mirela? Tranquilo? Tudo bem, Jennifer? Já escovaram o dente? Já! Então tá bom, daqui a pouco nós vamos tomar café, tá? Tá! Ó, a bagunça aí, hein? Vamos arrumar aí a bagunça? Não! Olha, olha, hein? Gente, o drama de ter cinco filhas Já vou bater logo a chocolatada aqui no liquidificador Um litro, quase um litro Pra poder servir todo mundo, né? Porque a maioria toma leite com chocolate E aí eu já vou deixar tudo pronto Aí eu combinei com a minha mãe ontem Que aí na hora do café Eu ia descer pra elas tomarem café lá Porque a mesa da minha mãe é maior, né? Então já vou levar tudo pronto Aí elas só vão usar a mesa da minha mãe Porque aqui minha mesa só cabe quatro E é de vidro, né? Eu tenho medo É muita responsabilidade lidar com o filho dos outros, né? O nosso, se Deus o livre acontecer alguma coisa, é nosso A gente tem que dar satisfação pra ninguém Mas dos outros a responsabilidade é dez vezes maior Então eu vou preparar o café delas E aí a gente já volta a falar, tá bom? Olha isso! Tá todo mundo tomando café Que coisa linda, né? Tudo bem, Sarah? Tudo! Tá gostoso aí? Tá! A Karina já tomou todo o leite, ó Né? Tomar café pra fazer o que agora? Brincar Estão ansiosas, né? Aham Ai, socorro, Jesus Então toma café e vamos lá que eu vou arrumar os brinquedos, tá? Tá! Oi, gente! Veja o vídeo! Tudo brincando, gente Coloquei os brinquedos tudo aqui no quintal, ó Aí forrei um tapete Estão tudo aqui brincando Podem brincar à vontade, tá? Sim Só não briguem Tem brinquedo suficiente pra todo mundo É mesmo Tá bom? Eu citei Hum Bom dia, oficial da Bom Dia Bom dia Estamos como com preguiça, gente Eu nem apareci ainda hoje, né? Porque eu fui dar café pras crianças E aí Agora coloquei elas lá pra brincar Estão brincando Hora e meia Sai um Sai pra lá Vem pra cá, né? O Kai tá ali, ó Como você tá se sentindo Bendito fruto entre as mulheres Jesus, né? E é isso, gente Eu dei até um jeitinho aqui na Kutz Porque tá difícil, viu? Não dormir essa noite Porque é muita responsabilidade, né? E aí você dorme Mas fica com o pensamento ligado Então aí não descansa Agora eu vou fazer um almocinho pra elas Vou fazer um macarrão com carne moída Porque eu acho que é meio básico, assim É... Quer dizer Praticamente todas as crianças gostam, né? E é isso, né, amor? O Cleiton tá comendo ali as pipocas Que sobraram da festa As ervegas E eu vou fazer um almocinho E é isso, gente Esse tá sendo nosso domingo Eu nem ia gravar hoje pra vocês Mas eu achei legal compartilhar Porque às vezes tem mãe aí Que quer fazer a festinha do pijama aí pra sua filha E fica pensando Como será que vai ser? Será que eu dou conta? Dá sim, amiga Confesso que é meio cansativo Mas dá conta sim Aí, decorrer do dia Eu vou falando pra vocês Se a gente dá conta mesmo, né? Tá dando conta, baby? Como que é o nome do filme Que a gente se sentiu ontem? Fala sério Fala sério, mãe Se você não assistiu Ainda assiste Vocês sentirem como que é na pele E é isso aí Vou lá fazer o almoço das crianças E logo eu volto aqui falar com vocês Agora eu vou dar uma ajeitadinha nessa sala Que aí eu abri o sofá ontem E elas dormiram aqui, ó Então tá tudo bem bagunçadinho Aí só vou dar uma ajeitadinha Porque se elas vierem depois de assistir filme Aí não vai em cima da bagunça, né? Então vamos organizar isso aqui E agora eu vou dar uma ajeitada Bom, gente Dei uma organizadinha aqui, ó Na medida do possível, né? Aí deixei as coisas delas ali Que eu não sei de quem é quem Aí só ajeitei Que nem coloquei a mesinha Pra ficar mais livre, né? Que se elas quiserem abrir o sofá de novo Só forrei a manta Porque, né? Questões óbvias Aí eu vou aproveitar Que a brinquedoteca tá vazia E vou passar um aspirador, né? Porque eu peguei todos os brinquedos Livre lá pra fora Aí vou passar um aspirador aqui Do ladinho dela Porque aí eu vou aproveitar Pra organizar Quando eu for guardar de novo Pra deixar mais organizadinho Então deixa eu passar um aspirador aqui Gente, deixa eu tirar uma dúvida de vocês Que vocês sempre me perguntam E me sugerem nos vídeos Eu acho o máximo essa sugestão E eu adoraria que desse certo Mas não dá, ó Vocês sempre pedem e sugerem Que eu faça um quarto pra Karina Aqui onde era a sacada Onde virou home office Então quem é mais antigo no canal sabe Quem tá chegando agora Deixa eu explicar Isso aqui era uma sacada Que dava de lado pra lateral Aberta da casa do meu vizinho Ele subiu um paredão E inutilizou a minha sacada E aí o que eu tive que fazer? Eu tive que fechar Então isso aqui virou um home office Né? E aí quando eu mudei o meu cantinho Lá pro fundo Pra casa do fundo Ficou um cantinho inutilizado Eu transformei em brinquedoteca A Karina não tava utilizando E aí eu uso metade Pra os meus artigos de mesa posta Hoje E metade pra brinquedoteca dela E vocês sempre me sugerem Transformar num quartinho pra Karina Só que, o que acontece? É muito estreito, gente, ó Ele tem cerca de 80cm de largura E mais ou menos 4m de comprimento Tá vendo? Ele é bem comprido Mas vamos supor Que eu coloque uma cama pra ela de solteiro Aqui Ou uma cama juvenil Aquelas camas menores Mesmo assim Vai ficar muito estreito Então tipo, ó Tem a largura Praticamente da cama Então como que ela vai entrar na cama? Sabe? Ela vai ter que pular por cima? Então assim Ficaria muito legal E fora assim Que é abafado, né? Não tem janela Então, sei lá Tá bom lá o quarto dela com o Caio Quero fazer umas transformações naquele quarto Mas não agora Que eu preciso dar uma mexidinha no telhado Porque tem uma goteira Então eu preciso resolver isso Mas não dá, tá vendo? É bem pequenininho Eu adoraria Mas não dá Então obrigada pela sugestão de vocês E eu espero que eu tenha tirado a dúvida Então agora eu vou só Guardar, né? A mesinha delas Essas coisinhas que ainda ficaram aqui Porque elas tão lá Lá na bagunça Lá fora E eu vou só deixar aqui E vou já fazer o almoço Pra adiantar Porque a gente vai pra igreja hoje Eu vou entregar elas na igreja Cada uma pra sua mãe Então tem que arrumar elas cedo, né? Porque são muitas mulheres Pra tomar banho junto, né? Então vamos que vamos Bom, gente 11h39 Já comecei aqui a mexer no almoço Vou fazer o macarrãozinho com carne moída Que não falei pra vocês Então vou refogar aqui a carne moída Coloquei aqui alho Cebola Coloquei óleo de coco E coloquei Shumishui Coloquei Tempera Ana Maria Salsa desidratada E agora vou pôr um pouquinho de sal rosa E é isso, gente Fazer bem simplesinho Porque Mais prático, né? E aí conforme for fazendo Eu vou mostrando aqui pra vocês E elas tão lá brincando Tão se maquiando, gente Quer ver? Ó Viu? Tão ali só na bagunça, ó Só Jesus, hein? Mereza Eu vou fazer cordia Então deixa eu fazer a carne aqui Antes que eu queime E depois eu volto falar com vocês Ó, gente Eu tô refogando aqui a carne, ó Primeiro eu refogo Pra depois pôr no molho E colocar na pressão uns 10 minutinhos Que vai mais rápido E já coloquei aqui a água do macarrão Gente, eu nunca ponho só água Eu ponho água, ponho temperinhos Os mesmos temperinhos que eu uso pra tudo Então sempre um pouquinho Pra o macarrão ficar mais saboroso E aí quando ficar pronto Eu mostro pra vocês Bom, gente O macarrão já tá pronto E eu vou deixar na panela Assim mesmo Que eu vou servir o pratinho delas E agora elas tão tomando banho Porque tava brincando com maquiagem Só Jesus na causa, né? Então cada uma tá tomando banho E eu já vou servir o almoço Aí agora à tarde Elas vão assistir um filme E as sossegadinhas, né? Deus queira, né? Então vamos que vamos Pronto Todo mundo de bucho cheio Né, filha? Sim E agora vão assistir um filminho ali, né? Agora eu posso descansar um pouquinho Lá na minha cama? Pode Então tudo de bucho cheio? Sim Comer a sobremesa? Sim Então tá bom Agora eu vou descansar um pouquinho ali Mas eu tô ouvindo tudo, viu? Tá Sem bagunça, viu, mocinhas? Acabou Bom, pessoal Estamos todas prontas Para ir pra igreja, né, meninas? É E aí, conta O que vocês acharam aí Da festa do pijama? Legal Foi legal mesmo? Foi Deu pra se divertir? Sim Eu confesso que foi Duro, viu, gente? Tô morrendo de sono Olha a cara do ser humano Mas valeu a pena, né? Então eu vou finalizar Esse vídeo agora Tá? Agradecendo a você Que assistiu até agora Agradecendo essas princesinhas Que fizeram o dia da Karina Muito mais feliz Muito obrigada, meninas Deus abençoe a cada um de vocês Obrigada as mamães Pela confiança E não esqueça De deixar o like do amor E acompanhar lá no Instagram E se inscrever aqui no canal Né, gente? É Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau